Diga só mais uma vez o que eu nunca fui dizer O tempo tá passando, amor, você vai ter correr Tanta coisa fica atrás esperando a gente acontecer Mas irmão, você tem que merecer Então diga, diga que eu nunca fui bom Agora que eu já amei você Então viva, viva além do seu mundo Agora tudo pode acontecer Diga só mais uma vez o que eu nunca fui dizer O tempo tá passando, amor, você vai ter correr Tanta coisa fica atrás esperando a gente acontecer Mas irmão, você tem que merecer Então diga, diga que eu nunca fui bom Agora que eu já amei você Então viva, viva além do seu mundo Agora tudo pode, tudo pode acontecer Então diga, diga que eu nunca fui bom Agora que eu já amei você Então viva, viva além do seu mundo Agora tudo pode, tudo pode acontecer Agora tudo pode, tudo pode acontecer Agora tudo pode, tudo pode acontecer Então diga, diga que eu nunca fui bom Orgão, eu nunca fui bom Eu nunca fui bom